O que o baqueiro quer? Hoje em dia, hoje, mais a vinda de baqueiro Correndo na vapejada O teu dinheiro viver na rocha é dançal Arrugueados de valer O que sombra e parecão Tudo que o baqueiro quer Sucesso pra você, não sabe ninguém Chega pra cá vir nessa forró Arrocha no pise O que o baqueiro quer? Para mais sucesso, é chegando assim